Amanhã, quem também entra em campo aqui em Juiz de Fora é o Tupi. O Galo Carijó vai enfrentar a União Lusiense, time lá da cidade de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. A partida também vai ser no estádio radialista Mário Helênio, às três e meia da tarde. Lembrando, gente, que o Tupi perdeu para o Ipatinga na primeira rodada do módulo 2 do Campeonato Mineiro e ganhou a segunda rodada por 2x0 contra o Tupi Nambás. Jogaço aqui na cidade, o nosso clássico tutu. Os ingressos estão R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meio. Dá para todo mundo ir, né, Renanzito? Dá para ir prestigiar aqui o time de futebol da nossa região.